No último episódio, o Tim Maier continuou metendo um caminhão de gols. O Mallorca subiu pra liderança da La Liga. Mas o time tá com um problema na defesa que precisa ser corrigido. Com a janela de transferências chegando, quem é que vai ser contratado? Bem-vindos ao episódio 59 do Modo Franquia com a Green Guará. E aí, senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Tá aqui o Tim Maier, né? Cara que não para de fazer gol. Ele é impressionante e o nosso time tá muito bem, obrigado, com a exceção do Udo Kai. Tá caindo de overall aqui e pá e tal. É um mau sinal. A gente tem 3 milhões pra gastar, o que não é nada. Só que quando a janela abrir, a gente vai vender esse cara aqui o Lousa, né? Vai entrar mais uma grana. E aí o meu sonho, digamos assim, era trazer Simbamba, né? Que na vida real é bem jovenzinho. Aqui tá com 25 anos, 82 de over e um potencial bem alto. Só que o bicho é meio caro pro que a gente tem agora, né? Mas quando chegar a janela de transferências, a gente vê isso daí, beleza? Temos jogo agora. E aí a nossa situação na liga tá assim, né? Temos em primeiro ali, com vários times meio que no bolo. Incluindo o Alaves, que é o segundo colocado e o próximo jogo contra eles, véi. É um adversário que normalmente a gente simularia. Porém, os caras são os vice-líderes, né? Eu quero entender por que eles estão tão bem assim no campeonato. E também, obviamente, se a gente ganha, a gente abre um pouquinho na liderança, né? Seria incrível, cara. Logo na primeira temporada com o GG Mallorca, né? Esse time aí tá dando liga logo de cara. Muito massa. Os caras vêm com o Perumar na zaga. Tem aquele Binks também, né? Tem o Matsuya aí, tranquilo. E aí também tem o... Cara, vários malucos desconhecidos, né? E o Robertoni ali e o Godoy lá na frente. Já, gente, vocês podem ter percebido que deu um pequeno probleminha com a face de um jogador aí, né? Não vou nem comentar muito, mas vamos confirmar nossa escalação com o Merê, né? Depois a gente tem aí o Revell, o do Okai, com o Enka e o Tchê. Também estamos chegando com o Patino e o Douglas Luiz, né? Ah, e agora? É, o Livens tá um pouquinho diferente hoje. Bruno Fernandes acotou. Lá na frente o Tim Maier. Enfim, rapaziada. Problemas serão corrigidos ao longo do episódio, beleza? Alavés vice-líder. Por que que eu não sei? Mas vamos jogar contra os caras e ganhar isso, embora. Olha o do Okai robô, sai jogando bonito. Com o Douglas. O Douglas parou, puxou. O primeiro foi seco já. O segundo também ficou pra trás. Douglas vai carregando meio campo inteiro. Que jogada do homem. Douglas, aqui no Pato, velho. O Pato chega... Cara, no último momento errou o passe lamentável. Opa! Patinho roubou a bola. Os malucos deram mole. Pato na cara do gol. Fuzilou! Catou o Lamens. Cara, como tem jogador da CPU fazendo merda, entregando a bola. Impressionante, cara. Tim Maier tira a zaga. Acotou, chegou, parou, dibrou lá em cima. Lá em cima no Tchê. O Tchê chegou, metendo na frente. Vem o cruzamento pra área mais uma vez. Tchê, caprichou. Nossa. O jogo hoje não tá fácil não, cara. Livens puxa aqui. O Tim tentou sair da área. Opa! Belo drible do Livens. A bola chega por aqui. Pra quem vem de trás. Olha só! Essa linha de passe maravilhosa. Isso vai ser um gol de placar. Cotou, caprichou. Chacotou. Eu cotava com a tua metida de gol aí, rapá. Nossa, tá muito boa essa câmera, velho. Parabéns ao FIFA aí, né? Realmente uma colocação de câmera magnífica. Nossa, que gol bizarro não. Caraca, o gol do ano. Vale puscas. Sai o segredo do Alavés revelado, hein? Finalmente, se liga. Essa... Golaço, amigo. Nossa, contou pro Douglas Luiz como gol contra ainda, né? Coitado, velho. Tava jogando muito. Lamentável, hein? Ó o duo caiu. Ó, 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 ó. Caiu de overall, mano. Mas o cara, ó, continuou brabíssimo, tá? Só pra falar. Segundo tempo, cara. A marcação do Alavés tá muito ajeitadinha, né? Eu vou ter que deixar o camarada Douglas aqui ir pro ataque, na verdade. E o patino também, né? Vou liberar ambos aí. Vamos ver o que acontece. Olha os caras chegando. O Alavés é brabo, irmão. O Alavés é brabo, tá? Olha o pato no Bruno. Cara, um raro lance de ataque. Vamos. Tim, caraca. Os bichos marcam muito, velho. Douglas Luiz não contou. Tem que passar o meu lateral. Vamos, preguicite, monstra, cara. Que isso? Olha o Tchê. Chuta. Capricha. Perdeu o gol. Voltou com o nós. Tira a zaga. Tá com a cotochuta. Todo troncho, mano. Alguém manda pro gol. Essa desgraça, por favor. Patino. Capricha. Não é possível, velho. Vamos, Lívia. Esse cara é uma rara oportunidade de contra-ataque, velho. O Alavés tá jogando muito, cara. Os caras tem marcação dupla em todo mundo. É bizarro. Parece que eles estão com 12 em campo, parceiro. Patino. Meteu por aqui. Não, cara. Nossa. Olha os caras pra fazer mais um. Chegou o Bototê. Tira de lá. Caraca, mano. O Alavés vai ganhar um campeonato assim. Tá doido, bicho. O Douglas cansou. Tô botando aquele Lousa em campo aí. Olha o Acotô. Pro Bruno. Capricha, Bruno. Vamos. Puxou por aqui. Tem espaço. Bola tá com o Brunão ainda. Conseguiu meter no Lívia. Tem espaço pra chutar. Vamos. Capricha. Tim Maier. O Acotô tirou, mano. É pra cair o Cambridge da bunda mesmo. Bom, rapaziada. Vai acabar. Acho que tá explicado porque o Alavés tá em segundo. Os caras tão jogando muito bem. Na moral. Praticamente não deram chance pra gente o jogo inteiro. Anularam o time. O que eles fizeram com o Tim Maier foi quase um crime, mano. Pararam o bicho. Olha. Deram mesmo que praticamente se ele não estivesse em campo, tá ligado? O cara quase não conseguiu jogar. Impressionante. O Alavés tá de parabéns. E eles roubaram a liderança da gente, mano. Caraca. Que partidas, maluco. Você tá doido, bicho. Tá ali. Alavés, novo líder. Tá bom assim? Pelo menos agora o Livens, que a gente conhece, voltou. Acho que ele tava usando muita maquiagem naquela partida. Tava meio diferente. A recuperação terá que ser contra o Celta de Vigo agora. A gente vai com o time completaço ali, beleza? Alguns jogadores subindo de overall, né? O que é sempre maravilhoso de ver. Vamos no botãozinho. Bora, Tim Maier. Pressionando desde o começo, já pra fazer o primeiro com o Bruno Fernandes. Boa. Escanteio é sempre bom, hein? Bola pra área. Sobrou ali pro Duokai. Olha só, cara. O cara vai se substituir e tá brocando. Olha o Livens desceu na ponta. A bola chegou pro meio. Tim Maier. Botou pro Akuto. Chegar finalizando três. É trouxe. Falta o gol do Tim Maier, mas a bola tá chegando nele. Botou na frente. E por ali é pra marcar. É pra fazer quatro. Boa. Ih, rapaziada. Esse GG maior caiu, hein? Boa, que boa, cara. Só que olha só. O cidadão Livens, né? Que vocês tão vendo aí. Depois de um pequeno problema com a sua face, agora lesionou sete meses de fora. Acabou a temporada pra ele, véi. Com isso, o Paulus Abraham, que tá pedindo pra jogar mais. Agora, amigo, vai virar titular, né? Não tem o que fazer. O Paulão, ou seria Paulões, né? Já que o nome dele é no plural. Vai entrar aqui na ponta esquerda. Ele é atacante, vai cair cortando pro meio. Beleza? E agora estamos chegando no ano de 2031. Com isso, o Lousa foi embora. Já tá no Liverpool aqui, beleza? Entrou um dinheirinho. Mas antes de gastá-lo, a gente tem que renovar contratos como o do Merê aqui, né? Nossa, que salário é esse, bicho? E aí, algumas opções pra zaga seriam o Unai Nunes, mas tá com 33 anos, né? Já o Mário Hermoso tá com 35, também seria uma boa. Temos aqui duas opções que eu tô mais inclinado, que é o Consa. Tá com 33, mas tá com 87 de overall. Poderia jogar com a nossa camisa de novo, né? E o bom filho, a casa torna. A Salissu, que tinha trocado o time da Gringuará por time da Red Bull, voltou pro Wolves, mano. Deve ter se arrependido amargamente, né, cara? De ter feito uma traição tão grande, voltou com o Rabinho entre as pernas. A gente poderia trazer ele aqui pro GG maior. Ah, não poderia não, cara. Não tem dinheiro, velho. Eu achei que ele ia sair barato, mas é 37 milhões. Aí o João Moutinho, nem sendo um Gringuaraneano, né? No coração aí, ele faria esse negócio, né? Não tem como, velho. Vamos ter que juntar mais dinheiro. E a gente tá com 19 jogadores no elenco. É praticamente o mínimo que o FIFA permite. Então a gente vai ter que subir uns malucos da base qualquer, né? Tipo esse salo aqui, ó. Pra agora ter 23 jogadores no elenco. E com isso, o único cara que dá pra vender, que não tá sendo utilizado, é esse Madrazo. Ele tem 19 anos. Seria ótimo mantê-lo aqui, evoluí-lo, porém. Mas vale tentar vender. O próximo jogo, rapaziada, é contra o time do Valladolid, né? Que é o clube do Ronaldo Fenômeno, né? Tinha até esquecido deles. E a gente vai jogando ali, de azul chegando. A bola vai chegar pro Abraham livre. Olha só, o primeiro gol. O gol dele como titular na ponta esquerda, hein? Tamo tabelando bonito. A bola chegou ali para o Tim Maier, né? Bola no meio pro Douglas Luiz, maravilha. Essa bola foi lançada. É pro Tim Maier, que não perderia 3. E acabou assim, né? Belo resultado. O GG Maiorca, novamente, é líder de La Liga. E aqui na seleção do ano da UEFA, vamos ver se entrou algum jogador nosso. O Naruma, os caras ali... Entrou o Kim Pembe, que é do Overhampton. Olha só que loucura, né? E só, né? Muito triste. E o jogo já trata assim, ó. O GG Maiorca dá novo passo rumo ao título, né? Enquanto a gente não consegue vender o Madrazo lá, bora jogar o próximo jogo contra o Bilbao. Da última vez, inclusive, tomamos gol daquele ali, né? O Adriano Borges, ex-Green Guará. Mas a confiança tá fluindo aqui no nosso time, cara. Os caras tão trocando passos ali perigosamente pro maluco entrar na área e fazer 1x0. O jogo tá complicado. Tamo trocando passos ali na frente da área. Tem a possibilidade de botar no Bruno Fernandes pra ele fazer o gol boa. Tem espaço ali no meio, o Brunão. Botou pro Tim Maier dentro da área. Ele é mortal. Novamente a gente vai chegando. Novamente a bola vai parar nele. Tim Maier, amigo. Aí, aí sim apareceu, hein? O brabo tem nome e sobrenome. A gente vence um jogo difícil fora de casa aí, parça. Pra manter a liderança. O bagulho é tenso, mas tamo segurando ali, pô. Tem esse maluco chamado Alberto De Luca no elenco, né? Que a gente nem usou ainda. E ele recebeu um propósito do Benfica. 5 milhões. Vai, amigo. O RB Leipzig. Pra variar, tá de sacanagem, né? E chegou uma proposta pelo Madrazo finalmente. E é do GG Braga, cara. Fica feio querer extorquir eles, né? Então vou só aceitar. Enquanto ele não sai, temos um jogo contra o Raio Valecano. Que inclusive tá com o uniforme bem maneiro, né? E na simulação, 2x1. Tim Maier e a Cotur. Aí o camarada então foi pro GG Braga, né? Valeu, Madrazo. E com isso nós finalmente temos um dinheirinho. E o Gurulineu parece que bateu o martelo mesmo pra trazer um cara da sua confiança, né? Então o João Moutinho volta ao escritório. E dessa vez tenho certeza que dois agentes aí importantes da Gringuará, né? O Cabeça de Tudo e o João Moutinho. Podem combinar um valor ali pelo Salissu. 34 milhões. Tá muito bem pago. Fechou. É assim, cara. Camaradagem. Opa! Gurulineu recebendo o ex-traidor Salissu. O Salissu que se arrependeu. Voltou pra Gringuará e agora vai vir se reunir com o Gurulineu. Olha só que bela história, né, cara? Praticamente a jornada do herói aí completa, né? Então o cara quer multa recisória? Não, sem isso, cara. Sem essa palhaçada aí. 73 mil de salário. Salissu, bem-vindo ao GG Maiorca, amigo. Tamo junto, hein? Esse a gente sabe que joga e joga, né? Então o nosso querido capitão Udo Kai vai perder a vaga titular para o Salissu, que vai fazer agora com o Cuenca. Com isso, o único jogador do elenco que tem a característica de liderança é o Brunão Fernandes, né? Novo capita aqui. E aí o próximo jogo, então, estreando o Salissu, é contra o Barça. E os caras colaram na gente, então, a um ponto ali. Digamos que são o principal rival agora pelo título. E eu lembro bem que da outra vez a gente não conseguiu ganhar deles, né? Ó, os caras trocando ideia aí. Maneiro, né, cara? O Ansu Fati até agora ali. Frank de Jong, pá. E já estamos aí no Camp Nou da Deep Web. Os caras tem um time brabo, na moral. É, não vai ser fácil não, hein? Eles vêm com o Ter Stegen, né? Aí tem na zaga o Kupi Miners. Ih, rapá! Tá o Timber na lateral direita, que na real ele joga nas duas, né? Joga na lateral e na zaga. Mas o Max Arons, que é baixinho, lateral, tá jogando na zaga ali também. Então, sei lá, mano. Acho que o Chave deu uma improvisada. O Kupi Miners também tá na lateral esquerda de novo. Ele que é meia, né? Então, meio estranho. Já a gente vem com o Mere aí, beleza? A zaga tem o Revel. Agora o Salissu. Crack. E o Cuenca com o Tchê na lateral direita. Meio campo do Patino e do Douglas Luiz. Na frente, o novo capitão Bruno Fernandes. Com a Cotô e o Abraham. E puxando o ataque, além da Tim Maier. Tá com quantos gols que eu nem sei, velho. Perdi as contas. Bora! O time tá massa, hein, rapaziada? Salissu voltou. Tá perdoado. Bola rolando. Sim, borotou. E olha o contra. Olha o contra. Bruno não. Eita! O zagueiro passou seco. Quem é que é lá, velho? Na frente o Abraham. Tirando do zagueiro. Entrou na área. Tem que puxar. Pra canhotinha. Capricha! Belo contra-ataque. Cê tá maluco que o Bruno não fez. Aqui não tá escrito. Ele que é o líder de assistência do campeonato. Novo capitão. Tá jogando muito. Com 36 anos. Botou o Abraham pra correr num passe magnífico. Magistral. Milimétrico. O Abraham tira do zagueiro na primeira. E depois tira na segunda também. E o cara foi seco. 1x0 pro Mallorca. Boa! Foi justamente o Max Arons. O lateral jogando na zaga. Foi dibrado duas vezes. Tá lá dentro. Paulus Abraham. No plural é o nome da emoção. Cabe mais um contra daqueles, hein? Mais um daqueles. Bora! Olha o Tchê. Puxou. Acotou. Tá lá na frente já. Acotou na correria. Já botou. Pode puxar. Pra canhota e capricha bonito. Na mão do Ter Steg. Meio ruim a finalização, né, amigo? Olha a bola aqui pro meio. Quem é que sai? Vai pro meu goleiro. Merê! É isso. Ah, não. Mais um gol. Oh, mais um gol contra escroto. Não, né, rapaziada? Ih, olha os caras chegando. Frank De Jong. Gol. Bela troca de passes. O Ansufat deixa o jovem na cara do gol pra fuzilar e empatar um a um. Olha o Bruno. Vamos, Tim. Capricha, hein? Alguém correu errado aqui. Olha o Paulão. Bola por cima. Pra ele. Tá muito bem no jogo, Paulão. Bota na frente ali, garoto. Chega. Tira desse camarada. Tirou. Bonito. Tira de mais um. Beleza. Tá por aqui. Pode finalizar. Travada. O jogo tá doido, hein? O jogo tá maluco. Tá chamando uma jogada individual do Tim Maier, né? 2x1 vai ser goleada. Salissu ganha de cabeça. Acotou. Botou no Bruno. Que giro, mano. Pra deixar o Tim. Na cara do gol. Vamos, Tim. Capricha. Ter Stegen. Que defesa. Ih, olha o Ansufat, mano. Um espaço aqui no ataque. Chegou, botou pra trás. Frank De Jong vai ser o gol dos caras. Ansufat. Golas. Pô, a conexão dele com o De Jong ali tá brincadeira, né? Olha só os dois, cara. Que jogada, mano. Cê é louco. Vamos, Brunão. Capricha, meu garoto. Tem que meter um passe cabuloso. Vamos, Acotou. Passa lá, fi. Preguicite. Os dois correram no mesmo lugar. O Tim e o Acotou. Lamentável, hein? A bola chegou aqui. Acotou. Tem espaço. Tá valendo. Tá nada, mano. Acotou, cara. Boa bola do Paulos. Recebeu. Quer dizer, roubou, na verdade. Patinho. Segundo pau lá, garoto. É agora. Acotou. Se consagra, dominou. Partiu, bateu. Tu quer me matar, irmão. Tu tá... Pô. Car... Ou. Né? Ah, cara. Paciência tem limite, né, mano? Vou botar o Cova no lugar do Acotou ali. Não tá dando, cara. Não tá dando. Pô, o cara faz praticamente tudo certo. Mas na hora, né? Ele praticamente faz tudo errado daí. Boa, Paulos. Cara, tá jogando muito esse cara. Que bela surpresa, velho. Na moral, Paulos. No meio da área... Aqui tem alguém, ó. É o Brunão. Dominou. Partiu, bateu. Putz, cara. Ô, velho. Esses caras tão sabotando o lineusismo. Não é possível. Lá vem esse cara pra fazer o terceiro, hein? Tá na cara. Frank de Jong. Caramba. Olha o Paulos, cara. Que isso, mano. O bicho tá muito bem, irmão. Boa. Vamos, Paulão. Mete lá no team. Team tá com ela. Tem aqui espaço, velho. Tem espaço, team. Botou aqui no meio da área. Não, cara. Mano, a gente não merecia perder esse jogo, não. Vou te falar a verdade, hein. Paulão. Bela jogada. Chegou. Pode até finalizar, Paulo. Capruxa. Ter Stegen. Vamos, rapaz. Tem que ser agora. Essa bola chegando no Team Maier. Ter Stegen. Vamos lá. Mais uma vez. Team Maier com espaço. Botou. O Ter Stegen também. Mano, é daqueles jogos que... Não tem como tu ganhar, tá ligado? O Ter Stegen tá bugado. A gente tá errando gol na cara. Vai dar Barcelona. É inevitável, cara. É inevitável. Só não deixa os caras cobrar esse... Esse aqui curto, não, pô. Tem que apertar aí, hein. Tem que apertar. Vai. Rouba. Rouba essa bola, parceiro. Rouba. Rouba o bonito. Os caras tão brincando com o perigo aqui. Olha. Olha que loucura. Vou perder. Meu Deus. Que cretinos, cara. Que cretinos, cara. Olha isso, velho. A CPU quer acabar com a minha vida, cara. Douglas Luiz chegou. Botou por aqui com o Paulo Zabra. Arranha tá dentro da área. É pra fazer o passe, hein. Chegou. Caiu. Poder ter levado o pênalti. Bola tá com a gente. Alguém tem que chutar patinho. Capricha. Botou no Bruno Fernandes. Impedido, cara. Gol. Caraca, foi gol. Que gol maluco, irmão. Eu tinha certeza que o Brunão tava uns 3 metros impedido, velho. Como é que é isso? Não tava, não. Recebeu. Cara, o patinho não passou pro Bruno. Ele chutou pro gol. O Bruno no meio do caminho atrapalha a jogada, mas consegue controlar o jogo. Mandar um ângulo no último lance. O capitão da equipe faz valer a sua liderança, porque acabou o jogo, rapaziada. Que loucura, cara. Esse é o espírito green guaraniano. Enquanto os caras cansam, a gente briga até o último milésimo de segundo, né. Com muito green guaraná geladinho nas veias. Todo mundo motivado pelo lineuzismo, né. Não tinha como. Cara, que belo jogo, velho. Na moral, foi um dos melhores da série. Ou pelo menos aqui do Mallorca, né. E o pior de tudo, cara, é que foi roubado. Se liga o Bruno Fernandes. O Pato tá com a bola. O Pato vai carregar o tiro. O Bruno Fernandes, ó. Nesse momento ele entra em impedimento, tá vendo? O Bruno Fernandes tá impedido ali. O maluco chuta. E o Bruno certamente está impedido, velho. Eu acho que o jogo não reconheceu. Porque como não foi um passe, foi um chute, né. Talvez a inteligência artificial ali vacilou. Mas tava impedido. Por essa câmera fica até mais claro. Se liga o Brunão ali na banheira, mano. É, tinha jeito não. Impedimento, mano. Impedimento. Vitória do Barça, evitada por gol de empate, por gol do juiz, né. Que foi roubado, foi. Mas o fato é que a gente acabou se mantendo ali em primeiro na liga, né. Com 47 pontos, 1 na frente do Barça. O Tim Maier está com 26 gols na temporada. E 13 assistências. E não acabou nem o mês de janeiro ainda. E o Bruno Fernandes, 16 assistências. Monstro demais. Mas, enquanto isso, o Akoto subiu 4 de overall, hein. Tá melhorando, mano. Precisa melhorar bastante ainda, tá. No próximo episódio, fecha a janela de transferências. E Tim Maier pode buscar um recorde histórico por hoje. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no vídeo antes de sair, se você curtiu. Que dá muita força pro canal, beleza. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou. Colou. Surprise.